Muito obrigado. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados, na iniciativa do Parlamento dos Jovens na Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro Sousa em Viena do Alentejo, foi-me apresentado pela Direção do Grupamento de Escolas a situação problemática relacionada com a necessidade de remoção de materiais e coberturas de fibra ao cimento e a realização de obras de requalificação daquele equipamento espelar. Esta escola em Viena do Alentejo começou a funcionar desde 87, até daí não teve obras estruturantes. A situação é emergente, visto, tal como já apresentei numa carta que fiz ao Sr. Ministro, da qual não tive resposta, as coberturas que subsistem nos pavilhões apresentam-se muito degradadas com fissuras ou partidas, o que acarreta riscos a que precisa aos alunos, professores e funcionários daquela escola. Note-se que só muito recentemente é que esta questão das coberturas com fissuras ou partidas se começou a tornar bastante evidente. Reforço, a questão das fissuras nas coberturas é mesmo muito recente. A Lei nº 2 de 2011 é muito clara sobre esta matéria e segundo os relatórios do Grupamento das Escolas de Ano do Alentejo são apontadas como prioridade os seguintes aspectos a remoção das coberturas, decorrente da existência de amianto, a beniciação das condições térmicas dos edifícios, a criação de espaços de trabalho adequados e a requalificação de espaços comuns. Tendo em conta as inúmeras intervenções realizadas nos últimos anos nas escolas de Alentejo no país, no Distrito de Évora só há dois conselhos que não tiveram intervenção, esta obra ficou perspectivada na nova vaga de fundos, neste caso em concreto no Alentejo 2020. Foi exigida pela Comissão Europeia o respectivo mapeamento, o qual já foi aprovado. Daí, Sr. Ministro, coloco as seguintes perguntas. Visto estarem reunidas as condições de financiamento, pergunta-se se esta é considerada uma obra prioritária para o Governo. Segundo, se sim, para quando está previsto o arranque da presente obra, qual o calendário previsto. E já agora aproveito a oportunidade para colocar a mesma questão para a Escola André de Gouveia, que não tem a mesma dimensão, mas tem alguns problemas, e também a Escola de Portelmo. Muito obrigado. 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 Obrigado.